Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo neste canal e hoje eu vou começar essa rotina, na verdade gente, é a última rotina do nosso projeto Pocahontas, hoje é o dia de humectação, então eu vou fazer uma humectação no meu cabelo, vou usar o óleo de coco nas pontas e o meu óleo bomba somente na raiz, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, meu óleo tá assim ó, porque tá um pouquinho frio hoje, então eu vou começar aqui aplicando ele nas minhas pontas e o óleo bomba somente na minha raiz, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, peço pra vocês deixem um like, tá bom? E pra você que é nova por aqui, está chegando agora, se inscreva e venha fazer parte dessa nossa família, tá? Então é isso meus amores, vou aplicar aqui o óleo de coco em todo o meu comprimento, meu cabelo ama óleo de coco, gente, e depois eu vou passar o óleo bomba na raiz, tá? Somente na minha raiz, vou fazer bastante massagem. Tem vídeo aqui, né, sobre o óleo bomba, vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? E essa rotina é a última, tá gente, do projeto Pocahontas, porque já deu, né, os três meses aí do nosso projeto, e agora essa é a última rotina, e brevemente, né, eu vou vir com um vídeo aí pra vocês, Estão falando aí o que eu achei do projeto, se o cabelo cresceu, se não cresceu, enfim, então é isso, então brevemente aí eu venho com um vídeo, tá, resumindo aí tudinho pra vocês. Então agora eu vou aplicando aqui, e já já eu volto. E aí E aí Tchau, tchau Prontinho, amores Já fiquei bastante tempo com o óleo no cabelo Fiquei mais de 3 horas, tá? E agora, eu vou vir com essa máscara da Scala Que já tá no finalzinho, ó Manteiga de karité E vou aplicar aí desde a raiz às pontas Pra ajudar a retirar esse óleo Então, eu vou aplicar a máscara Eu aplico da raiz às pontas Vou deixar agir uns 20 minutinhos E depois eu vou lavar normalmente com o shampoo Porque além dela ajudar a retirar o óleo Ela também vai estar agindo aí como um pré-pulo E aí 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 Então, meus amores Já lavei meu cabelo Já lavei meu cabelo Como mostrei pra vocês Agora eu vou usar essa máscara Daniele Gold É a óleo de argã Mais carga de proteínas Que eu sou apaixonada Muito cheirosa Vou aplicá-la aqui no meu cabelo Vou enluvar bastante Vou aguardar aí 10 minutinhos E já já eu volto, tá Mostrando pra vocês aí o que mais eu vou fazer No cabelo hoje Nessa nossa última rotina Do projeto Pocahontas Então, bora lá E aí Tchau, tchau. 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 Vamos, amores. Já enxaguei meu cabelo, como eu mostrei pra vocês. Condicionei com o condicionador da Reden Shodens. E agora eu vou finalizar com esse finalizador da Bio Extratos, que é o banho de creme humectante óleo de coco. Vou aplicar aqui nas minhas pontas. E logo depois eu vou aplicar o tônico da Lula, o Rapunzel, que ele é sem enxague. E vou deixar o meu cabelo secar natural. Tchau. 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 Vamos, amores. Mas voltei com o resultado pra vocês. Como eu falei, deixei o cabelo secar natural. Passei um pouquinho de olhinho nas pontas, tá? Olhinho da da Belly, da Belly Hair. E deixei um pouquinho na minha touca neta, tá gente? E esse é o resultado. O cabelo ficou bem brilhoso, bem tratado. Eu amei. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo e tchau. 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 Tchau.